Elisabeth I, uma mulher totalmente masculina, ela se isentou da fertilidade, ela não casou para poder reinar sobre a Inglaterra e transformou a Inglaterra num poder econômico na época. E eu acho que é uma homenagem a Judi Dench também, que é uma atriz que interpretou a Lady Macbeth e é uma grande atriz e tem uma força muito grande também, independente de sexo, mas eu acho que a minha Lady Macbeth homenageia essas duas mulheres.